Fala galera, beleza com vocês? Está começando mais um vídeo do canal HB Santos TV. Se você estiver assistindo esse vídeo pelo Facebook, vai no YouTube, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder mais nenhuma notícia do Santos Futebol Clube. Se você estiver assistindo esse vídeo aí no YouTube, vai no Facebook, manda solicitação de amizade e iremos te aceitar lá, torcedor do Santos, com muito carinho. Vamos ao que interessa, galera. O Santos empatou aí o seu jogo dentro de casa, entre aspas, né? O jogo era para ter sido aí, na minha opinião, na Vila Belmiro. Galera, eu vou colocar alguns áudios aqui, antes de comentar aí sobre o jogo, beleza? Vamos começar aí com o Breitner. Breitner é um amigo nosso aí do WhatsApp, né? Do grupo do HB do Peixão. E nós vamos colocar o áudio de Breitner aí para comentar um pouco aí, né? Sobre o que ele achou do jogo. Vamos lá, Breitner. Infelizmente, teve alguns ex, mas não foi passar a rival, não. Pegou um time que, por sinal, está ali entre os três menores do Brasil, velho. Você quer o quê, velho? Oxe, é assim mesmo, velho. Faz parte que acontece, as coisas acontecem, se der cabeça, não foi. Seguindo essa mesma opinião de Breitner, eu também vou com ele aí, galera. Nós enfrentamos aí o quarto colocado do Campeonato Brasileiro. Foi campeão da Libertadores o ano passado. Deu uma goleada na gente aí no início do campeonato. É um time a ser respeitado, né? Pela história que vem fazendo aí nos últimos anos aí. O Grêmio é um grande clube. Então, um empate, mesmo que seja dentro de casa, contra a equipe do Grêmio, não é muito desanimador. Se fosse contra um esporte, contra a Chapecoense, contra esses times menores, aí a torcida poderia ficar engasgada. Mas foi contra um time da elite, galera. Então, vamos relevar aí esta situação, beleza? Vamos ver outro comentário aqui. Vamos ouvir aí, galera, um comentário agora de JP. JP também está aqui no grupo do HB do Peixão. Vamos ver o que foi que o JP falou aí após a partida. É, galerinha, isso aí acabou o jogo, infelizmente, 0x0. Mas tá bom, né? É importante que não tome os gols e com muita força, né? Não importa, caralho. É, JP. Tá bom, né? Seria pior se a gente tivesse perdido esse jogo aí. Como eu acabei de falar pra vocês aí, galera, se a gente tivesse empatado com um time considerado pequeno no Brasil, talvez a gente estaria mais triste. Um ponto importante. O time ficou aí na nona colocação. Tá próximo dos gambás aí. Eu acredito que na próxima rodada, mesmo que fora, né? O Santos vai conseguir uma bela vitória aí. Surpreender a torcida, surpreender aí a todos, né? Até mesmo o Paraná Clube, né? É contra o Paraná o jogo. E eu acredito que o Santos, né? Pode passar aí os gambás já na próxima rodada. Galera, muita gente perguntando aí também por que Bruno Henrique não está jogando. Na minha opinião, o jogador ainda está abalado com aquilo que aconteceu com ele em relação à visão, né? Não sei se vocês lembram, o jogador recebeu uma pancada aí, numa bolada, que acabou afetando aí a sua visão. O jogador quase perde aí a visão, né? Foi até para fora do Brasil para se tratar. Os médicos falaram aí que ele ia ter de jogar com óculos, óculos especial, que vocês lembram, o Davids, né? O holandês jogava aí com óculos especial, devido a problemas na sua visão também. Eu acredito que Bruno Henrique ainda está abalado por esse acontecimento, né? Deve estar jogando com um pouco de medo, né? De perder a visão. Eu acredito que por isso ele não está se expondo muito, né? E aí ele vem perdendo espaço, né? Por quê? Porque joga quem está melhor. Joga quem está se esforçando mais. Nos treinamentos, ele fica com medo de alguma dividida, de levar uma trombada, de cabecear alguma bola, de perder a sua visão por completo. E eu acredito que o que está acontecendo com o jogador é mais ou menos isso, galera. Muitos torcedores aí falando, tem até JP comentou aqui também, né? Sobre esta situação. Vou colocar para vocês ouvirem aí, galera. Bom, gente, basicamente foi assim, para mim, Bruno Henrique deu entrevistas, aí eu me lembro que foi para a Fox Sports, ontem eu assisti ao vivo, ele falou que ele estava com medo, ele queria até parar de jogar. Para mim, tipo assim, foi mais um trauma, não foi mais aquela... e trauma de... que nem ele falou, não conseguir jogar, de um óvulos atrapalhar ele, que ele não estava gostando de jogar com o óvulos, estava atrapalhando ele a jogar. Por isso que ele começou o campeonato mais ou menos assim, porque a única esperança dele, mais foi Deus, que ele falou, é a família dele, que a Evangelha sempre esteve do lado dele. E uma... ele teve a noção do que ele passou, ele sabe quem está... quem está acontecendo, ele sabe quem está no algum momento, por enquanto, então isso é psicológico. mais ou menos o que eu falei para vocês aqui, o que está acontecendo com o jogador aí, é psicológico, né? Enfim, o Santos empatou com o Grêmio, dentro de casa, na minha opinião, este jogo era para ter acontecido aí, dentro da Vila Belmiro, onde o Santos é mais forte, onde o Santos é mais compacto, onde o Santos toca a bola mais rápido, galera. Então, foi no Pacaibu, um pênalti, na minha opinião, aí, claríssimo, o árbitro estava em cima, não marcou, prejudicou um pouco aí o nosso time, mas, como eu falei para vocês aqui, na Vila Capanema, eu acredito que o Santos vai surpreender. Eu agradeço a todos, agradeço aí, galera do Grupo HB do Peixão, agradeço a vocês pelo apoio aí, como eu falei para vocês, se inscrevam no canal, o sorteio da camisa do Santos HB TV, vai ser depois do dia 6 do 10, galera, que a gente vai receber o Santos em Salvador, no aeroporto, vai receber o nosso peixão aí, e apoiar no jogo contra o Vitória. Eu agradeço a vocês mais uma vez, um abraço, fica com Deus, e até a próxima, galera. Fui!